Fala galera, chegando com notícia urgente, é isso mesmo, novela Gustavo Scarpa, pode ter um ponto final ou pode chegar no fim? No vídeo de hoje eu trago para você salário do Scarpa, já está definido isso mesmo, salário definido, tempo de contrato, quanto que o Notcham quer realmente, foia em cima de foia, para poder estar liberando o jogador, comissões, tudo isso eu trago para você nesse vídeo, então você que não é inscrito, inscreva-se no canal que é muito importante, tem muito torcedor que não gosta do mercado de especulação, mas tem torcedor assim como eu que gosta demais, então aqui no Galo TV News, lembrando, trabalhamos apenas com notícias verdadeiras, então convido você a se inscrever no canal que eu tenho certeza que você vai gostar do nosso trabalho, beleza? E no vídeo de hoje também vamos falar sobre o Vargas e também o Patrick, confirmando a informação que eu trouxe para vocês, principalmente do Patrick, martelo definido, tudo resolvido e eu trago a informação depois da vinheta. É isso aí pessoal, o vídeo de hoje é rápido, ligeiro, bem objetivo, para deixar você muito bem informado, vamos começar falando rapidamente sobre o Hever, lembram do Hever? É rapaz, Hever aposentou, ídolo do torcedor atleticano, né, todo mundo sabe, e olha que notícia sensacional para quem gosta do Hever aí, ó, CBF Academia, o auxiliar Lucas Gonçalves completou licença pró, a última de técnico, há alguns dias Hever havia obtido a licença A do curso de treinador e inicia nova etapa no Atlético, né, coordenador de transição, então olha que legal aí, ó, Lucas Gonçalves também aí, né, e o Hever aí, cada vez mais se profissionalizando aí, então isso é muito importante, o Hever, todo mundo sabe, vai trabalhar no gado, né? Fica até o final do vídeo, pessoal, que eu tenho informação importante, aqui pessoal, o Pix da Vaquinha, você que ainda não está participando, participe aí. Vamos falar sobre o Mundial do Clube, e daqui a pouco a notícia bombástica sobre o Scarpen, Mundial de Clube, né, promete ser realmente o Mundial, né, a cereja do ouro, todo mundo quer participar do novo Mundial de Clubs da FIFA, né, e para o Atlético, pessoal, participar desse novo Mundial de Clubs, na edição de 2025, funciona da seguinte medida, o Atlético é obrigado a ser campeão da Libertadores de 2024, então, na minha opinião, os mecenas, os donos da SAF do Atlético, deveriam, né, deixar um pouquinho a austeridade de lado para esse ano, investir aí em contratações de mais peso, na minha opinião, jogadores que chegam para ser titular, quando o Hulk sai, você tem aquele cara ali, né, que é firmeza, porque o Mundial de Clubs vai dar uma grana violenta, né, para o campeão e até mesmo para quem estiver participando. Então, para o Galo participar do Super Mundial de Clubs de 2025, é obrigado a ser campeão da Libertadores de 2024, para a América do Sul, são seis vagas, né, para cada edição, os últimos quatro campeões da Libertadores de 2021 a 2024, e os dois melhores colocados do ranking, né, da própria Comembol. Então, meus amigos, os últimos campeões de 2021 até 2023 já estão garantidos. Para o Galo garantir essa vaga, é obrigado a ganhar a Libertadores. Vamos torcer para que isso aconteça, seria simplesmente sensacional. Bora agora de notícia urgente sobre Gustavo Scarpa, para você que está assistindo o vídeo e fica, aí todo dia tem uma novela chata, todo dia falando de Scarpa, meu amigo. É o assunto do momento, e só uma coisa, tá? Para quem fala que os youtubers não têm credibilidade, muitos youtubers, assim como eu, sempre estão trazendo informações aí, que estão saindo aí no mercado, estão saindo nos portais grandes, e muitos portais grandes, muita gente fala, ah, eu só confio na Tatyaya. Tatyaya cravou o acerto do Muniz aí, que o Muniz estava presto de acertar, cadê? Entre outras aí, né, que já deram por aí. Então, pessoal, vamos confiar no trabalho aí, que o trabalho é feito com muito carinho, e bora falar agora de Gustavo Scarpa, assunto principal do vídeo, jogador que está emprestado a Olimpiakos, até 30 de 6 de 2024, jogador de 26 anos, meia ofensiva, avaliado cerca de 6 milhões de euros pelo Transfer Marques. Na atual temporada, fez 7 jogos, não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência, né? Alguns já cravam que o jogador está acertado com o Atlético, outros dizem que ele daria preferência, né, para poder estar vindo para o Atlético, né, caso realmente o Galo consiga fechar esta negociação. Vamos lembrar que lá atrás, o Bira Marinho tinha trago também, que já estava tudo certo entre o Gustavo Scarpa e o Clube Atlético Mineiro, e meu amigo Thiago Fernandes solta a bomba agora sobre o acerto, o possível acerto de Scarpa e Atlético. Notcham e empresário do jogador já bateram o martelo, já definiram tudo. Escuta aí. Sobre o Gustavo Scarpa. Opa! O que o Notcham Forest e o staff do Gustavo Scarpa querem para uma eventual saída? 4 milhões e meio de euros, o que dá hoje 24 milhões de reais. Quatro anos de contrato, luvas de 5 milhões de reais por ano, 1 milhão e 200 mil reais de salário por mês e comissão de 10% em cima de tudo. Aí eu preciso fazer as contas aqui, porque não daria tempo de fazer essas contas. Mas esse é o pedido do Gustavo Scarpa para que ele possa voltar ao Brasil. E aí eu vou até te mostrar quem foi que me mandou a mensagem aqui. Deixa eu ver, senhor. Você conhece? Tá aí, ó. Então, a informação trazida pelo meu amigo Tiago Fernandes, né? Mas um abraço para ele aí, que já está definido qual será o salário do Scarpa, tempo de contrato. Então, só falta agora realmente o martelo ser batido. Então, Notcham, resumo. Notcham e agente do jogador já definiram valores, já definiram o que eles querem, né? Para a possível transferência do jogador. Então, Notcham quer 4,5 milhões de euros, fazendo a conversão rápida, dá cerca de 24 milhões de reais. O Scarpa quer 4 anos de contrato vestindo a camisa do Atlético, 5 milhões de reais em luvas, né? Por ano, seja 20 milhões de reais de luvas, só você fazer a conta 5 vezes 4, 20 milhões. 1,2 milhão, 1 milhão e 200. 1 milhão e 200 é o salário que o Scarpa quer para poder estar atuando aqui no futebol brasileiro, vestindo a camisa do gato. 1 milhão e 200 de salário, mais 10% de comissão em cima de tudo, né? Para o empresário. Então, esses é os moldes aí da negociação, né? Para bater o martelo e o Scarpa poder estar vestindo a camisa do Atlético. Você pagaria 1 milhão e 200 para o Scarpa? Pagaria aí, né? O que Notcham quer? 24 milhões de reais? Vou dar a minha opinião. Scarpa, pode vir agora. Eu pagaria na hora esse valor para o Scarpa poder vestir a camisa do Atlético. Porque o Gustavo Scarpa tem 29 anos, tem muita lenha para queimar. É o jogador realmente que, na minha opinião, o Atlético precisa. Com a saída do Nátio Fernandes, a gente perdeu aquele jogador ali que dava aquela versibilidade... Opa, a palavra não sal, não. Que dava aquela... Queria falar a palavra difícil, mas não sal. Que dava aquela movimentação no meio campo. Então, na minha opinião, o Gustavo Scarpa cairia como uma luva no meio campo do Atlético para jogar com o Hulk, para jogar com o Paulinho, com o Zaratio, com o próprio Batalha, entre outros. Arana, meu amigo, bate o martelo, tente trazer esse jogador, que para mim seria muito importante. Com o salário definido, com o valor definido, agora basta realmente o jogador definir se quer ou não vestir a camisa do Galo. A informação é que o Flamengo fez proposta. Não consegui confirmar que o Flamengo fez proposta pelo jogador, tá? Então, o Atlético está na parada e pode realmente acontecer. Vamos ter um pouco de calma, cautela, porque mercado da bola é assim, a gente sabe, né? Cada dia sai uma informação diferente. Então, vamos aguardar e crie que o Scarpa vai se vestir a camisa do Atlético. Mas, se não vestir também, a gente entende a decisão do jogador, beleza? Bora agora trazer mais duas notícias, tá? Que é muito importante, né? Eu comentei com você aqui sobre o Patrick, comentei com você sobre o Vargas, né? Trouxe a informação para você aqui sobre o Patrick, que o Atlético, né? Se chegar qualquer proposta, o Patrick, o Atlético vai estar desfazendo o jogador. E foi confirmado hoje, isso mesmo. Mais uma informação confirmada, que o Atlético não vai fazer esforço nenhum para poder estar segurando o Patrick aqui no Atlético. Vamos lembrar que o Patrick chegou no Atlético, né? Se eu não me engano, o Galo gastou cerca de 8 milhões de reais para poder trazer o Patrick e abateu ali uma certa dívida que o São Paulo tinha com o Atlético referente à contratação do goleiro Rafael. Então, o Patrick, por incrível que pareça, o Galo é uma mãe. Tem contrato até 31 de dezembro de 2025. Que fique bem claro, eu não tenho nada contra o Patrick, tá? Que fique bem claro. Falando apenas do jogador dentro de campo. No Galo, ele não conseguiu realmente, né? Mostrar a que veio, né? Fez algumas partidas boas e as outras não conseguiu entregar aquilo que esperava. Então, o Patrick contrata até 2025. O Patrick tem 31 anos. Na atual temporada, fez 10 jogos. Não marcou nenhum gol. Deu uma assistência. Se eu não me engano, foi contra o São Paulo. Não me lembro. Então, vamos aguardar aí e ver se chega para a aposta a valer cerca de 2 milhões de euros. Agora, o Eduardo Vargas também está definido. O Galo não vai segurar. Rodrigo Caetano disse à entrevista. O Vargas é um excelente profissional. Vem fazendo de tudo para voltar a jogar em alto nível. Mas, porém, não dá para esperar. O cara que ganha um salário milionário e não consegue realmente apresentar nada dentro de campo é muitos milhões que o Atlético gasta com o Vargas. O Vargas também tem mais um ano de contrato. O Vargas já sabe que está fora dos planos do Atlético. Porém, se não chegar uma proposta para o Eduardo Vargas, ele continua no elenco atleticano. Vai continuar treinando. Sendo relacionado. Quando o Filipão quiser, ele coloca. Quando o Filipão quiser, ele não coloca. Como o Allan Kardec está aí, pode ser que o Allan Kardec venha a ter oportunidades. Já que parece que o Allan Kardec vai permanecer no Atlético para a próxima temporada. É um desejo de jogador. O pai do jogador deixou bem claro que ele gosta muito da torcida. Gosta do Atlético. E tem que entregar realmente dentro de campo. Teve as lesões. E vamos ver realmente se ele consegue ajudar o Galo. Beleza? Foram essas notícias do vídeo de hoje. Você que não é inscrito, me dê aquela moral. Se inscreva no canal. Que aqui a gente não trabalha com fake news. Não inventamos notícias. Trazemos apenas o que está acontecendo. no Mercado da Bola do Galo. Fui.